Não vai te dar bênção dessa vez, é o seu sonho Mas existe alguém que acredita Ele tá aqui nessa noite A sua história está escrita Na mão de Jesus Então sonhe Sonhe, acredite em você Você pode fazer o teu sonho real Deus está sonhando contigo Ele é o teu amigo A razão principal Dessa mensagem pra casa Sonhe, acredite em você Você pode fazer o teu sonho real Deus está sonhando contigo Ele é o teu amigo A razão principal Ele é Jesus Não te deixa marcando Ele é Jesus O dono do teu sonho Sabe quem é ele? Sim, ele é Jesus Não te deixa marcando Ele é o teu sonho O dono do teu sonho Então, meu sonho, acredite em você Amém? Então, meu sonho Eu vou te dar pra vocês Obrigado.